Música Meu nome é Marcos e eu estou aqui no Lar do Ancião desde 2010. Minha função é gestor administrativo. Estamos aqui atendendo hoje a um convênio com a prefeitura, com o governo do estado, no abrigamento de 30 idosos com situações de risco, de vulnerabilidade social, sem família, alguns casos com família a pedido do Ministério Público, mas são poucos, dando para eles a qualidade de vida que eles não tiveram, o que eles buscam, tentando trazer para eles amor, conforto, defesa, amparo, de acordo com o estatuto do idoso. Sou presidente da entidade Lar do Ancião, chamo Gildete, nós somos de uma família fundadora no município, estamos à frente da entidade com 10 diretores, nós fazemos esse trabalho voluntário, estamos buscando mais voluntários, colaboradores, parceiros que queiram contribuir com o nosso projeto. O lar foi fundado em 86 por um grupo de empresários, que num gesto de amor, de fraternidade, encontrou um casal abandonado na praça, aqui do centro de Diadema, e trouxeram ele para uma residência aqui, que era de um desses empresários. Um dos pontos primordiais para nós foi começar a ter uma parceria, de fato, com o governo público, que seria o municipal, estadual e federal, com repasse de verbas, o que auxilia nas nossas despesas mensais, com folha de pagamento, custeio de mão de obra, de terceiros, alimentação, fralda, que são produtos de higiene pessoal, material de limpeza, comida, principalmente mistura, que eles sentiam muito essa falta. Então a casa conseguiu, com esses recursos, contratar uma profissional, que nós temos hoje, que é uma nutricionista, para fazer comida balanceada, porque eu também tenho pessoas aqui que têm diabetes, então você tem que fazer uma comida diferenciada, você tem as pessoas que têm pressão alta, você tem que fazer uma comida com uma dosagem de sal mais baixa, mas tem que compensar essa alimentação de outra forma. E nós, que somos administradores, nós não temos essa formação. Então a gente buscou esses profissionais, é uma das evoluções também. A comida daqui é boa, às vezes eu peço para fazer o minhoque, a turma faz, no capricho, que fizeram outro dia, e eu sempre gostei muito daqui, só que quando eu cheguei era terra, agora você estava vendo que está bonito, né? Não é mais terra. Muito limpo e muito confortável, a minha comida é uma delícia, não é que eu vou requebrar do quê? Nada, né? Não tem nada para requebrar. Os nossos funcionários hoje referenciados, além da nutricionista, eu tenho a fisioterapeuta, temos uma gerontóloga, temos uma pessoa especializada em RH, porque o meu volume de tratar e lidar com pessoas é grande. Vou ter também um outro secretário para estar me ajudando na área de assistência toda, porque a gente tem que planejar para atender também a demanda de mauá. Então o meu quadro vai aumentar um pouquinho, tem um quadro no quadro a enfermeira, que a vigilância nos obriga, já que a gente cuida de idosos, saúde também, não é só assistência. Ela também tem que cuidar dos medicamentos, tem as dosagens corretas, e ela tem que supervisionar esse serviço. Isso tudo trouxe uma evolução para o Lar do Ancião, um certo reconhecimento. O que nós nos propomos a fazer aqui no Lar, e quiser também participar, colaborar, é simples. É o nosso site, vocês entram no site, venham conhecer o nosso trabalho aqui, vem nos ajudar, que é o que nós mais precisamos. É de ajuda voluntária, pessoas que estejam dispostas a doar um pouco de si, em benefício de alguém, vem para nós.